Música Aqui em Elisa Medrado, inauguração do estádio com Luiz Viana, coordenador das embaixadas Esporte Clube Bahia, Sub-17, presente no município de Elisa Medrado. Luiz Viana, fala um pouco desse trabalho que você desenvolve no Esporte Clube Bahia. Pronto meu velho, essa parceria aí com a prefeitura, na verdade a gente teve um primeiro contato com Oswaldo Bastos e com a embaixada de Santo Antônio Jesus, que já tinha o interesse de fazer um amistoso na região de Santo Antônio Jesus. Então como a prefeitura daqui teve esse primeiro passo com a gente, não, vamos fazer em Elisa Medrado, e aí a gente veio pra cá, trouxe o Sub-17, trouxe o Zé Carlos, campeão aí de 88, pra dar essa força, tem o mascote do Bahia, tem alguns brindes, tem um balcão de associação pro sócio do Bahia, a gente vai ter o primeiro sócio em Elisa Medrado, que a gente não tinha sócio, mas hoje a gente vai ter pelo menos dois sócios já estão garantidos aí. Então assim, o trabalho é de levar, a gente tem, a gente carrega o nome e as cores do Estado, né? E a gente sempre ficou muito restrito a Salvador. Como é que um clube que carrega o nome do Estado e as cores fica muito restrito a Salvador? Então agora com essa nova gestão, a ideia é a gente descentralizar essas ações, levar o Bahia pro interior, dizer ao torcedor do interior que você tem time pra torcer, né? Você não precisa torcer só pros times do Eixo São Paulo, pode torcer pra equipe, dar essa força pro Bahia, que é campeão, foi campeão duas vezes, mas que a gente quer a terceira estrela, né? A gente passou durante, teve um hiato na história do Bahia aí durante 20 anos, muitas dificuldades financeiras e agora a gente tá vivendo um novo momento, uma nova gestão, um novo pensamento e a gente quer levar o Bahia pro interior, a gente quer ter o torcedor do interior do nosso lado. Então essa ação é justamente pra isso, pra dizer ao torcedor, você tem time pra torcer, a gente tá levando até você, o Bahia, porque a gente tem essa dívida histórica também com o torcedor do interior, o Bahia ficou muito distante do torcedor. Então são esses dois fatores primordiais aí. E o marketing é fundamental pra divulgar a marca, né? O Zé Carlos dizia agora há pouco que é preciso divulgar a marca do Bahia porque ela é muito grande, é o maior clube do Norte e Nordeste. Exatamente, exatamente. A marca do Bahia é gigante, né? Não precisa nem dizer, acho que a torcida que é o maior patrimônio do Bahia e o maior divulgador da marca. A torcida do Bahia é excepcional nesse sentido, né? É o que mais divulga a marca do Bahia, pra onde vai, leva a bandeira, se viaja tem que ir com a camisa, com a bandeira. Então, e o torcedor do interior também é muito apaixonado, a gente tem registros das próprias embaixadas do Bahia, que a gente tem em Santo Antônio de Jesus, a gente tem aqui na Bahia, no caso, Serrinha, em outros estados, Aracaju, Rio de Janeiro, São Paulo, que é excepcional o número de torcedores e sócios. São sócios em dia do clube, inclusive. Então esse amor não tem fronteiras, né? E pra levar a marca do Bahia, principalmente. O trabalho de Elísio Medrado aqui, localmente, é interessante porque a reforma de um estádio municipal e a valorização do esporte, trazendo um grande clube baiano. Não, não tenho dúvida, e eu fiquei impressionado, inclusive, com a qualidade do gramado. Na região, acredito que não tem nenhum estádio com a qualidade do gramado de Elísio Medrado. Porque a gente teve esse primeiro contato lá no estádio, fiquei impressionado, e aqui na região, acredito que não tem nenhum com a qualidade do gramado. E a importância de a gente ter o interior do estado, ele já tem uma demanda por espetáculos esportivos e culturais, né? Quer dizer, você já tem poucas coisas nesse sentido. Obviamente, as prefeituras já passam por dificuldades financeiras, então há essa dificuldade. Então, aí é que a gente também entra. A gente compreendeu que tem essas duas demandas, né? Do Bahia ir até o torcedor do interior, e que o interior precisa desses espetáculos esportivos e culturais, que a gente também tem outros projetos nesse sentido. E cumprir nossa função social como clube também de futebol. Pois é, e as amistosas não devem deixar de acontecer no interior, em outras cidades, durante todo o ano, né? Isso, a ideia é que a gente tenha outros amistosos, não só amistosos, mas que tenha outras ações de marketing no interior da Bahia. É um pacote de ações para que a gente leve o Bahia até o interior do estado, que leva o Bahia ao torcedor do interior. Pois é, Luiz Viana, Esporte Clube Bahia, presente em Elisa Medrado, na inauguração, na reinauguração do estádio municipal. Obrigado, deseja boa sorte. Que o Bahia continue crescendo, como já tem crescido, com o trabalho de vocês, e o apoio, claro, de José Carlos também, dando apoio ao time. Eu que tenho a agradecer, agradeço o apoio aí de vocês, da Criativa Online. Já tinha, inclusive, entrado no site de vocês, show de bola o trabalho que vocês fazem. Agradecer ao prefeito, né, que é decepcional, recebeu a gente. Desde o começo recepcionou a gente, tudo que a gente solicitou para ele em relação à segurança, ambulância, todos os detalhes. Não tinha hora, a gente ligava, tanto ele como o Osvaldo, então a gente só tem a agradecer realmente, pessoal, o apoio. E bora Bahia, minha porra, hoje a gente vai ganhar aí a seleção de Elisa Medrado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.